Está no ar a central do telespectador do Hoje Sábado e desde já preciso agradecer a população de Brauna que me recebeu com todo carinho do mundo pra gravar o talk show de rua, uma galera animada, uma galera divertida, em especial a dona Letícia que me deu essa caneca aqui ó, cheia de sorvete, olha a foto aí ó, tem a dona Letícia, tem eu e tem a caneca cheia de sorvete, meio litro, tomei tudo Letícia, tava uma delícia, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência aí em Brauna. Tem também a Cristina Matheus, olha aí a foto da Cris, a Cris ela é de Guararapes e ela comentou na nossa fanpage o programa de Natal quando nós falamos de uva passa, a Cris imaginou que eu gostava de uva passa já que eu gosto de quiabo, esse foi o raciocínio dela, mas Cris, não Cris, eu como um quilo de quiabo, mas não passo perto de uma uva passa, essa que é a realidade, obrigado pela sua audiência aí em Guararapes. Nós temos dois recadinhos pra vocês em casa, olha, ainda no mês de janeiro nós vamos gravar um talk show de rua em Jales, então você que é de Jales, fique atento na nossa fanpage que nós vamos divulgar logo logo a data que a gente vai gravar o talk show de rua aí na sua cidade, beleza? E o outro recadinho é que na semana que vem, hoje sábado vai falar sobre gatos, então se você tem um gatinho, tira uma foto sua com o gato, manda na nossa fanpage que você vai aparecer na semana que vem aqui no nosso programa, porque hoje o nosso tempo terminou, hoje sábado fica por aqui e uma ótima semana pra você!